O senhor ministro de Estado da Educação avisou, determinou que o prazo de ontem seria então o prazo para desocupação e elas ocorreram em grande número e temos então essa situação final para apresentar aos senhores. Bom, dessas 1.727 escolas, nós temos 126 municípios ainda com escolas ocupadas. Locais de prova ocupados são 304, vocês receberão aí a lista, vocês verão a lista em seguida. Sendo que são 177 escolas de educação básica, 127 instituições de ensino superior, sendo 36 institutos federais e 91 locais de provas situados em universidades. Não são as universidades todas, mas locais dentro das universidades federais, totalizando então 304 locais ocupados, afetando 191.494 participantes do Enem assim relacionados. Eles estão distribuídos então em 20 estados e nós passaremos aos senhores logo mais às 18 horas no site do INEP a relação e o endereço de todas essas escolas. Para um balanço geral, nós gostaríamos de apresentar para vocês o quadro consolidado por unidade da federação. Vou pedir à doutora Eunice para passar então. Pronto, vocês estão vendo então a distribuição dos participantes com destaque para o Paraná e Minas Gerais, os dois estados de maior número de estudantes. Nós estamos organizando, com toda a metodologia utilizada para a aplicação do Enem, um novo exame para ser aplicado a esses jovens e jovens adultos que perderão a prova no próximo final de semana para ser realizado no dia 3 e 4 de dezembro, em locais que ainda estão sendo analisados e que serão estruturados para que possam atender a todo tipo de demanda desses participantes na amplitude de atendimentos especiais que fazemos e específicos, com prova ampliada, prova em braile, tempos a mais de realização da prova, salas especiais, salas para lactantes, enfim, todas as necessidades já relacionadas por esses 190 e 1.494 jovens. E estamos então organizando esse novo cenário onde serão aplicadas essas provas. Todos os alunos, os participantes serão comunicados. O nosso site trará todas as informações necessárias para que eles possam, então, realizar a prova no dia 3 e 4. Todas as garantias dos benefícios que o uso dos resultados do Enem trazem para os alunos também estão garantidos. Nós temos condições de processar os resultados, a análise dos resultados, a tempo deles integrarem a lista final classificatória disponível para o SISU, para os benefícios do ProUni e do FIES. Desta forma, então, nós estamos apresentando esta alternativa para os jovens que, em decorrência dessas invasões, perderão o exame neste final de semana próximo. Eu devo dizer a vocês que toda a equipe do INEP, equipe de logística, equipe que elabora a prova, equipe que pensa o exame, lamenta profundamente a ansiedade que esses 191.494 jovens e jovens adultos ainda manterão esperando por mais um período para realizar a prova. Não é possível realizar num tempo menor em função de todo esse cuidado de segurança que a logística atual do Enem nos impõe para que haja uma tranquila e bem organizada situação para a aplicação da prova. Então, basicamente, são essas as informações que nós tínhamos a dizer para vocês, e que os alunos receberão, todos os alunos receberão um SMS, avisando o novo local de prova, e desmobilizando-os para a aplicação do próximo final de semana. Basicamente, eu acho que é isso que nós... Proceder, pois não? Não, vamos fazer a nova prova no dia 3 e 4 de dezembro. Já está fixado. Obrigada. Vamos começar a receber hoje à noite. Não, ainda não, porque nós estamos exatamente... Nós tivemos um balanço em função da data que o senhor ministro colocou como limite para a desocupação. Nós estamos agora fazendo um levantamento desses locais disponíveis para as novas provas. Ainda não temos o local definitivo. Isso, exatamente, exatamente. O primeiro. R$ 90,00 por aluno. Você multiplica... Como assim que prova é essa? Não entendi. Absolutamente equivalente a essa prova número 1. Pode ficar? Absolutamente. Não. A mesma prova, não. Ela é uma outra prova equivalente a esta prova número 1. Não, no presídio para os PPL, os privados de liberdade, a prova será realizada no dia 13 e 14. Não pode ser realizada no mesmo dia, porque no presídio a aplicação de provas tem que ser durante a semana. E nós não poderíamos aplicar durante a semana para esses 191 mil alunos, porque não é feriado nesse dia nas escolas. A operação logística não se aplicaria. Está pronta, exatamente. Nós temos no nosso banco de dados, assim que soubermos dessa emergência, a prova já está estruturada e já vai ser providenciada a sua impressão e distribuição. Professora Maria Inês, a senhora falou R$ 90,00 por aluno. Isso. Quem paga essa conta do adiamento do Enem? Olha, lamentavelmente vai ter que ser o próprio governo federal. Nós não temos como imputar a responsabilidade. Bem que gostaríamos de dizer para as pessoas que estão monitorando esse movimento, dando a ele uma cor política diferenciada. Nós adoraríamos poder atribuir esse custo aos reais responsáveis, que eu desconfio que não são os jovens. Assim que nós soubermos a prova, nesse local será suspensa e os alunos receberão igualmente um novo aviso de locação de provas. Agora, na UNB, só a reitoria está ocupada, portanto, o exame no local que estava programado vai estar mantido. Porque foi só a reitoria que foi ocupada. Então, nas universidades federais, você tem locais de provas que poderão acontecer como previsto, porque não estão ocupados. Nós estamos monitorando, nós temos coordenadores em todos os locais de prova, grande apoio das polícias militares, das forças de segurança nesses locais, que nos avisam. E a gente tem condições de verificar a real condição do local de prova. Professora, então, só para reiterar, o SMS vai ser começado a enviar hoje, avisando que eles não farão a prova esse final de semana. Isso. E quando que eles serão avisados? A senhora falou que ainda hoje saem os novos locais. E como que os alunos... Não, não. E quando que vai começar? Eles serão avisados de que não farão a prova nos locais, esses alunos nesses locais. Os novos locais, nós precisamos ainda alocar, eles receberão com muito tempo de se organizar para fazer a prova no dia 3 e 4 de dezembro. E como que eles vão receber essa nova informação? Novamente por SMS. E também no aplicativo e no nosso site do INEP. Professora, eu gostaria de saber se no contrato com o consórcio havia essa previsão de algum imprevisto, como no ano passado tivemos alagamentos, problemas de desastres naturais. Gostaria de saber se havia essa previsão de realocação de locais no contrato. Se a resposta for positiva, quanto o governo paga por isso, por ter esse plano B e por que ele não foi acionado no caso das ocupações? Veja, não havia possibilidade de prever um evento dessa natureza. Então, não está previsto no contrato. Nós temos uma reserva técnica de provas para alguns problemas locais em muito menor monta que possam acontecer, mas este tipo de problema não estava previsto. Nenhum evento social dessa magnitude. Presidente, Matheus do G1, duas perguntas. Agora sim, duas perguntas. A primeira é com relação ao custo total que era previsto para o exame, o fato desse exame não estar sendo aplicado nesse fim de semana para 191 mil alunos, vai gerar algum tipo de saldo que possa ajudar a bater no próximo aplicação? Não, veja bem, nós temos um saldo de aplicador de prova só, da sala de prova, mas as provas estão impressas, o Correio fez a mobilização para o transporte e também o coordenador local. Esses já estão contratados e eles estarão nesses locais orientando os alunos para que retornem para outro dia. Agora, haverá um saldo pequeno, positivo, porque nós não vamos corrigir essas provas e também não vamos corrigir as redações. Não vamos pagar os fiscais e os aplicadores no dia da prova, mas o saldo é pequeno ainda. E só mais uma pergunta. A gente vê, lendo pelo quadro, que, por exemplo, tem estado Santa Catarina, acho que Mato Grosso, que tem uma única escola, então, 500 alunos prejudicados. Essa remarcação, eu queria só que vocês assegurassem, enfim, ou tranquilizassem esses alunos, vai acontecer dentro do mesmo município. Dentro do mesmo município. Eles não vão ter que viajar para a capital, por exemplo, para fazer. Não, não. E de preferência em locais situados muito próximos daqueles que vão ser substituídos. Presidente, mais uma dúvida. Eu queria saber, a senhora poderia dizer para a gente quanto custou o Enem e quanto vai ser o acréscimo de recursos que o MEC, o Inep vai ter que alocar? Tem o valor global e o valor a mais em função desse adiamento de provas? Então, nós ainda temos que fazer esse balanço, porque, como eu disse a vocês, ainda haverá um ajuste de economia aí dessa primeira aplicação. Então, nós temos que fazer um balanço, de fato. O custo hoje do Inep? Pode falar, Eunice, do Enem. Só cumprimentar isso. Essa parte será feita com muito cuidado pela parte do Inep. Primeiro, como a presidente informou, uma compensação. Hoje, o custo do aluno do Enem, incluindo segurança, distribuição, correio, aplicação e impressão e elaboração da prova é em torno de R$ 90,00 por candidato, sendo R$ 72,00 para aqueles candidatos que pagaram a sua taxa de inscrição. Esse é o valor unitário per capita do Enem este ano, com todas as inovações. Isso, R$ 90,72. Esse é o custo. R$ 90,00 por aluno, incluindo desde a segurança, elaboração da prova, distribuição, aplicação. E R$ 72,00 se eu considerar a taxa de inscrição deste ano. Está certo? Esse é um valor. São vários contratos que serão feitos. Todos os contratos serão analisados, será feito procedimento administrativo adequado, conforme determina a lei e o estatuto das legislações, dentro do limite que é menos permitido, de 25%. E haverá, como a presidente colocou, a compensação. Ou seja, eu tenho um custo hoje de aplicação de X valor. Se eu não estou fazendo aplicação nesses locais, esse valor eu não vou pagar. Então, o que eu vou pagar é só a despesa que teve, que não foi possível ser canspada. Por exemplo, na aplicação, o coordenador de local vai ter que ser mobilizado para o dia. Então, esse profissional não vai pagar. Mas eu não vou pagar. Desde o lanche para os fiscais, todos os fiscais, todos os fiscais de banheiro, fiscais de corredor, chefe de sala e aplicador. Então, é um universo grande de pessoas que não serão pagas nessa aplicação agora do próximo dia 5, 6 e será pago no dia 3 e 4. A mesma forma, nós vamos fazer um correio. O correio trabalha por milhas percorridas. Esse malote vai parar em uma milha. Então, até aí nós vamos fazer o cálculo. Depois, não vou pagar a milha, que a gente chama de última milha, que é de um local para a escola, que não haverá essa carga. Entendeu? Então, haverá um processo absolutamente cuidadoso, do ponto de vista administrativo, transparente e que será auditado pelos órgãos de controle apropriados. A estimativa, como a presidente falou, é R$ 90,00, esse é o custo, mas ficará bem menos do que isso, bem menos. Nós estamos calculando em torno de 70% desse valor, em todo o processo. A reimpressão de prova, a segurança, para esses R$ 191 mil candidatos, eles terão os mesmos cuidados, desde a segurança, a qualidade da prova. Secretária. A média, eu estou estimando, nós estamos trabalhando, são muitas coisas ao mesmo tempo, nós estamos trabalhando, depois a gente pode avaliar isso. Divulgar esse calmo. Divulgar isso, mas estamos ainda analisando, está certo? Secretária. Secretária, eu tenho duas perguntas, na verdade. O ministro já tinha falado que havia acionado a AGU para um movimento de identificar os responsáveis e, quem sabe, imputar a esses responsáveis o custo adicional dessa alteração. De que maneira vão ser identificados esses responsáveis? Se o MEC sabe alguma coisa sobre isso? Já que a senhora falou que acha que não são os jovens que têm algum outro responsável, eu queria saber como é que o MEC vai fazer para identificar essas pessoas. A segunda questão é a seguinte, são 191 mil alunos que vão ter praticamente mais um mês de preparação. Isso tem segurança jurídica? Não fica injusto perante outros candidatos? Não seria mais fácil apenas trocar os locais de prova, em vez de adiar a data? Olha, vou começar pelo último. Quer dizer, não é fácil trocar o lugar de prova. Em primeiro lugar, nós temos que garantir a mesma isonomia, o mesmo cuidado com as primeiras escolas onde foram alocados, em relação não só à infraestrutura física, mas também em relação à segurança, o aporte de pessoas que vão trabalhar. Por exemplo, o tamanho da escola, se em uma escola eu tinha 40 turmas ou 15 turmas, a substituição tem que ser equivalente, não se trata apenas de sair de uma e ir para a outra. Para aproveitarmos o mesmo estilo de logística, nós teríamos que ter duas escolas absolutamente iguais, e elas não são. Em primeiro lugar, então, eu acho que este é o argumento do cuidado e do porquê nós não pudemos fazer de hoje ou de ontem, às 18 horas, nova alocação para esses meninos em novas estruturas. Em relação à responsabilização, nós temos relatos, não só dos meios sociais, de que os alunos estão sendo orientados para a invasão, que estão sendo dadas a eles garantias de alimentação, orientando-os como é que eles devem responder aos senhores, à imprensa, quando os procura. Enfim, nós não temos como imputar a responsabilidade, principalmente para fazer a cobrança desse custo absurdo que nós vamos ter que assumir. Então, não há possibilidade de imputar a um jovem, a menor de idade, uma responsabilidade como essa. Tem mais uma pergunta em relação à segurança jurídica dos alunos que vão ter mais um mês para a preparação. Olha, na verdade, a preparação dos alunos está se dando durante todo o ensino médio, durante todo esse ano, e eu não acredito realmente que mais um mês vai aumentar a vantagem de uns em relação a outros. E, pelo contrário, eu acho que esses alunos que farão no dia 3 e 4 terão que administrar muito bem as ansiedades pessoais, porque nós sabemos que esse período de véspera de prova é extremamente doloroso para todos eles. De nossa parte, nós estamos garantindo a mesma igualdade de oportunidades, cuidando de todas as condições para a realização da prova e da própria prova. E garantindo-lhes também os mesmos benefícios que vêm com o uso dos resultados. Eu tenho alguma dúvida, doutora Merinês, que é a questão, só para deixar mais claro, sobre se deve haver algum tipo de impacto com essa mudança para os estudantes. Então, não, porque vocês falaram que deve ser, mesmo as datas do SISU, ou, por outro lado, tendo em vista que outras instituições utilizam o Enem, pode ter algum impacto? Não? Não, porque a data continua sendo a mesma. Os resultados do Enem que estavam programados para serem publicizados no dia 19 de janeiro serão. Em relação agora às ocupações, eu queria saber o seguinte, um dos pontos que tem levado às ocupações é a questão da reforma do ensino médio. Queria saber como é que está esse diálogo e se tem alguns pontos que o INEP e o MEC podem considerar a partir das demandas dos estudantes, por exemplo, de tentar mudar daqui para frente. O que? Não imagino, não sei. Qual é a demanda? Então, eles têm várias preocupações em relação à flexibilização do currículo, se vai haver ofertas iguais para todos. Está havendo esse diálogo, por exemplo? Então, veja, hoje, nesse exato momento, está acontecendo uma série de audiências públicas no Senado, onde todas essas questões são discutidas. Eu digo a você o seguinte, como professora e gestora de vários currículos da escola pública, eu tenho a lhe dizer o seguinte, essa é uma reivindicação de muitos anos acerca do ensino médio. Todos nós, educadores, queríamos muito que a escola se aproximasse mais dos jovens. E a flexibilização é exatamente a palavra correta para você permitir diversificação de trajetos em função de projetos pessoais de vida. Então, eu acredito que a essência da reforma, quando for aprendida e quando for devidamente compreendida, e eu acho que os estudantes compreendem isso, porque, num passado não muito distante, foram eles mesmos, essa mesma organização estudantil, que reivindicou a reforma. Então, é muito difícil não entendermos que isso seja objeto de outro tipo de manipulação, porque esses mesmos estudantes dessas mesmas organizações reivindicavam essa reforma, dessa direção. Eu acredito que a medida provisória está sendo amplamente discutida, começa uma ampla discussão pela própria sociedade, pela sociedade civil, e eu entendo que ela será aprimorada e que só virá em benefício dos jovens. Eu queria, presidente, eu queria voltar de novo nos custos. Para mim, não ficou claro. Quando a gente multiplica 90 por R$ 191.494, está dando R$ 17.234.000. É prematuro eu falar que essa aplicação, essa nova aplicação das provas vai custar esse valor? É prematuro. Se a gente fala em 70%, dá R$ 12 milhões. O que está mais certo? Eu dizer que vai custar R$ 17 ou R$ 12? Tem uma das duas coisas. Eu acho que o mais certo é você dizer que nós estamos fazendo um cuidadoso levantamento para podermos compensar o que não vamos praticar em função da redução de alunos nesse final de semana e do acréscimo que teremos para o dia 3 e dia 4. Eu acho que é prematuro, porque nós temos que analisar essas questões. Não será uma simples questão de compensação de um contrato para outro, porque muita coisa já foi gasta para este exame, para esses alunos que aconteceriam no dia 5 e 6 agora. Mas eu acho prematuro fazermos qualquer tipo de especulação numérica nesse momento. Só posso dizer que nós estamos em contato direto com as empresas aplicadoras, corretoras, enfim, para podermos fazer este cálculo. Mas ainda não temos. Eu acho que é prematuro qualquer especulação. Professora Maria Inês, só para ter certeza, então, essa prova que vai ser aplicada nos dias 3 e 4 é uma terceira versão, não é igual nem a dos dias 5 e 6 de novembro, nem igual a que vai ser aplicada para pessoas privadas de liberdade. Isso, exatamente. Só que o modelo de aplicação, 180 questões, 5, 4 horas e meia no primeiro dia, 5 horas e meia no segundo, se mantém. Absolutamente. As três aplicações são absolutamente equivalentes. Maria Inês, mais uma pergunta para os alunos que vão fazer a prova regularmente. A gente sabe que tem todo um processo depois de divulgação de gabarito, correção online, tem o tema da redação que gera uma preocupação. Com relação a esse rito que é feito depois da prova, segue normal ou vai ter alguma diferença pedagógica? Nada, nada, nada. O rito segue como planejado. E na segunda etapa também? Também, exatamente o mesmo. Nas escolas onde as desocupações já estão sendo iniciadas, como foi o caso do Recanto das Emas, no 111, na sexta-feira, e hoje no CEMAB, eles também estarão exemplos de não poder participar da primeira fase? Estão participando. Até as 14 horas nós conseguimos ainda, com o pedido da Advocacia Geral da União, até as 14 horas nós fechamos a lista. Houve muita troca. O que estava ocupado desocupou e o que não estava ocupado foi ocupado agora. Nós estamos monitorando isso o tempo inteirinho para poder fazer uma listagem completa. Então, nesta listagem que vocês receberão, essas escolas não terão aplicação de prova no próximo final de semana, ainda que aconteça uma desocupação no final da tarde. Senão, nós não conseguiríamos jamais colocar um equilíbrio e um planejamento em cima dessa ação. O CEMAB não está na lista. O CEMAB não está na lista. O CEMAB foi desocupado ontem, meia-noite. Presidente, aqui, por favor. Os alunos, especialmente do Paraná, dizem insistentemente que não se trata de um movimento ligado a partidos políticos. E tanto o ministro da Educação quanto a senhora repetem que existe uma cor partidária no movimento. Eu gostaria de saber se vocês têm contato direto com os alunos, qual é a fonte de vocês para tirar essa conclusão. E uma outra questão, o governador do Paraná, Beto Richa, declarou que não descarta a hipótese de usar a força da polícia militar para fazer desocupações. Eu queria saber qual é a opinião do Inep sobre isso. Olha, em primeiro lugar, nós recebemos cópias de folhetos de partidos políticos orientando os alunos para que façam ocupações pacíficas, que eles fornecerão alimento, que não depredem os prédios, etc. E nós consideramos isso. Acreditamos que um grupo grande de alunos, de fato, não se vincula a nenhum tipo de formação política. Em relação ao fato do governador do Paraná, ele, inclusive, esteve conosco numa tentativa de uma ação conjunta, ele também está preocupado com a situação dos alunos que não farão a prova. Eu acho que não cabe ao Inep, ao MEC, uma opinião acerca da organização que o governador está dando para as escolas do Paraná. Nós sabemos de alguns secretários estaduais de educação que apelaram para a reintegração de posse e onde os alunos vão fazer a prova com extrema tranquilidade, sem nenhuma violência. Inclusive, algumas delas apoiadas pelas famílias. Presidente, a Justiça Eleitoral fez um rearranjo de locais de votação há duas semanas da votação. Eu queria saber se o Inep, como o fenômeno das ocupações já tem um mês ou por aí, se o Inep chegou a pensar em fazer algum rearranjo de locais de prova ou se essa possibilidade não foi nem considerada. E queria também saber a opinião da senhora se esses alunos que não têm nada a ver com as ocupações, que seriam os alunos que fariam as provas, se não seria injusto penalizá-los por essas ocupações ao não conseguir outros locais de prova. Veja, em primeiro lugar, eu quero dizer que foi muito volátil esse movimento, hora ocupado, hora desocupado. Esse quadro de ocupações mudou muito durante esse período. E, como eu disse a vocês, não há possibilidade de alocarmos um novo local de prova, desculpe a cacofonia dos locais, não há possibilidade, desde que você não tenha essa igualdade de locais já estabelecido, quer dizer, não posso desocupar uma escola que, depois de três dias, volta a ser ocupada de novo. Então, não foi possível, neste movimento, sem a data estipulada pelo ministro para desocupação, termos um quadro possível para calcular essa nova aplicação. Em relação à penalização dos alunos, eu lamento profundamente, mas não foi o Inep que fez essa penalização, foram os próprios alunos que invadiram as escolas. Então, eu só posso lamentar, me solidarizar e dizer que, de nossa parte, nós faremos todo tipo de apoio possível para que eles tenham as mesmas oportunidades e as mesmas condições para mostrar tudo o que sabem. É só o que podemos fazer. E lamentar profundamente todo esse transtorno na vida desses 191 mil 400 e poucos jovens. Presidente, desculpe, mais uma pergunta. Essas ocupações são causadas por questões relacionadas ao governo federal, entre elas a reforma do ensino médio, a PEC do teto de gastos, e o Inep como órgão que compõe o governo, junto com o MEC, teoricamente poderia dar uma resposta para esses estudantes. Eu queria saber se a senhora pode fazer uma avaliação da resposta que o governo tem dado nesse canal de diálogo. A senhora acha que o governo tem, independentemente do partido político, ou se há um movimento cooptado ou não, se a senhora acha que o governo tem respondido a esses alunos, aberto canais de diálogo, e nesse mês de ocupação, se o governo fez o que estava ao alcance dele para ajudar nessa desocupação ou favorecer o diálogo de outras maneiras que não ocupando escolas e fazendo atos nas ruas, enfim. Olha, eu acredito que todos os canais de comunicação e de reivindicação que os jovens fizeram para o Ministério da Educação estão abertos, foram abertos. A resposta da medida provisória em relação ao ensino médio é uma resposta que está sendo dada a todo momento, quer dizer, ela está com mais de 600 emendas sendo discutidas agora no Senado Federal em várias audiências públicas até o dia 29 de novembro. Eu acredito que essa movimentação, essa grande discussão da medida provisória é uma resposta. Então, o ensino médio e a sua reforma, eles estão sendo amplamente discutidos. Além disso, não só o secretário da SEB, mas a diretoria, a secretária executiva e o próprio ministro da Educação têm participado de vários fóruns diferentes, com alunos, com professores, com gestores, com organizadores de movimento social, para o esclarecimento e para uma escuta bastante estruturada acerca das reivindicações que são feitas. Então, eu acredito que este movimento do Ministério da Educação tem sido bastante intenso nesse palco de discussões da medida provisória. Presidente, boa tarde. Murilo Salviano, da Globo News. A senhora afirmou agora há pouco que não é possível responsabilizar os estudantes por essas ocupações, porque a grande parte deles não teria ligação na avaliação do INEP com partidos políticos. Como o INEP tem conversado com a Advocacia-Geral da União para responsabilizar as entidades que estão promovendo e participando dessas ocupações? O INEP não está conversando com a Advocacia-Geral da União e nem o MEC. Quer dizer, nós não estamos buscando essa responsabilização, principalmente com vias ao que a Luísa falou, acerca da responsabilização pelo problema financeiro, porque haverá mesmo um problema financeiro a ser enfrentado. Não há nenhum movimento que busca uma responsabilização possível de atribuir a esse ou àquele estudante ou a esse ou àquele partido político o custo dessa ação que vai ser empreendida. Não há movimento nisso. Então, veja. Isso é um movimento para tentar responsabilizar os... Não sei se os jovens ou os responsáveis, sei lá, mas existe um movimento nesse sentido para tentar, pelo menos... Então, veja. Veja bem, é obrigação do poder público desenvolver um movimento dessa natureza. Quer dizer, você não pode permitir que a privação da liberdade de um grupo de jovens que ia fazer a prova em um determinado local seja efetuado. Quer dizer, eles são privados de exercer um direito de liberdade e você não pode, como governo ou como Advocacia-Geral da União, simplesmente ignorar esse fato. Então, se as providências, as medidas, as investigações estão sendo feitas, vamos esperar o resultado delas. Pronto? Ok? Gente, olha, a lista das escolas que nós vamos passar a vocês está feia, porque não foi possível compactar na mesma letra, etc., duas informações que vieram de fontes diferentes. Então, ela está feia, mas vai ficar bonitinha no nosso site. Nós vamos entregar, mas ela vai ser entregue para vocês agora no papel. Não deu tempo de fazer uma formatação bonita e única para atendê-los. Às 18 horas vai estar totalmente arrumada no nosso site. Tchau. 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 Obrigado.